Vai, 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 vai Mantendo, mantendo Vamos entrar com o nome A gente tá bem despertos, malta, vamos, vamos 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 Vai, chega cá Vai, chega cá Dá um piquezinho pra chegar cá, vamos Bora, malta Vamos 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 Não Vamos 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 Mota. Mota. Mota, Mota. Sim. Sim. Sim, sim. 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 Vamos lá em novo. O que é isso? Aplausos 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 Obrigado. 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 Deixe-me adeus! Deixe-me adeus! Deixe-me adeus! Mike, Mike, tem que tocar, Mike! Mike, não discute, tem que tocar a bola! Tem que tocar a bola! Não é que é lalho, tem que tocar, vamos! Vamos lá, vamos lá! Não vence na bola! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Boa noite, Boa noite. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Joga! 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 Jesus! Aplausos 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 P 뉴스 Aplausos Preunvally Obrigado. 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 Corra! Filhos, vem na frente, filhos! Anda, 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 madiu, anda, madiu! Vença! 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 Ven A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL